Esta cara está me soltando a bomba, se eu não me matar esta cara está me matando Foda-se mas ninguém parta o cu Agora está a foda Vou puxar, vou jogar Agressivo Só tenho uma, cuidado com o lado direito Não, não é boa É um clã Mas este já não é Este não é não, este não é Este não é Spike ali Está estuprada Não é preciso Eu estou lá Não é preciso F*** F*** Eu não tenho um chão F*** 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 O inimigo está restaindo. O inimigo está restaindo. Blended? Tá bom, vou dar blind. Blended. O inimigo está restaindo. Por favor, venha. 140, mas ninguém mata a puta da reina. Já tá, tá um Evan. É, é, é. São os dois. Revealando a área. Passaram. Um inimigo está restaindo. Vai direito. A gente estava dizendo, tchau Laura. Viste o teu shotar de falhar? Ah, o meu shotar de falhou, mas matei-a, matei-a. Vem uma garagem. Vem uma garagem. Vem uma garagem. Uma sarreina é uma merda. Já vi que sim. Spike plantado. As estão por trás de mim. Vai, tenta. Um inimigo está restaindo. Vai, tenta. Um inimigo está restaindo. Um inimigo está restaindo. Eu tenho o tempo. Eu queria a nova. Mas ninguém me dará a nova. Não... Não, não. Não, não. Fiquei. Non, não. Não, não. Não, não. 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 Está aí. Tenta dar saco nesse Tá um atrás, mas pega nesse Foda se eu acerto um, caralho Esses guys é péssimo, WTF, eu falhei tudo Seu anti-40 saiu tudo na pia Caralho, onde você encontrou isso? Ok Foi o bicho? Sim Não me esquece Eu sempre jogo em cima Pega a baixo, B Estou na minha câmera Não Vou dar o drone, vou dar o drone Espera lá, vai, 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 vai Estou na sua mão Estou na sua mão Tá lá, tá lá, tá lá Tá se dronado, tá se dronado Dá mil E o maninho, dá mil Toma aí um heal, Inês Toma aí Ah pera, eu falhei Ai, é meu Ai, a cara nem me engana Uuuuh O que é que indo abatar? Spray and spray maninho, 114 Ah, este gajo vai falhar o tiro de sheriff Só tem de acertar-me um tiro Não é que aquilo nem era de sheriff maninho Foda-se, é eu só quei É eu só fui Perdí-lhe a Carol Anda cá maninho What the fuck My bad, eu tento Eu tento Eu tento Spike! Spike me! 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 Espera, what the fuck Oh, ele foi Ele vai ficar mesmo no mesmo sítio Sim, tipo, não, ele não sabe Ok, não era suposto Isso 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 era uma... Você não conseguia gastar um tiro Que nem é nice Tá aí, tá aí, só pra calar Só pra calar, só pra calar Pra cagar, porquê? King buff King buff I'm ating I'm ating I'm ating I'm ating Torre I'm ating Eu tô lá E várias Eu tô lá E aí Ah, eu tenho Spike! Spike, Spike! Morrer Spike, down A Pegue a volta O que é? Especial, down A É uma espécie 2 atrás Vai, temos que buscar o Spike 3 down 3 down See you Falei 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 Unições Falei Deixa Polar Falei 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 Fiquei com a cor! Eu quero mais, eu quero mais 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 Sight Ele está no site Ele está apontado para mim Para mim com os teus Nais, vamos Você é melhor Que um grato